Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre sobre pressão das fintechs, bancos tradicionais remanejam estrutura para focar no cliente vamos ver o que tem por aí é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá Leandro, olá inscritos do canal Alta Renda sou a Arimateca de Queimadas Paraíba Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio deste ano eu abri uma conta no Santander vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo meu cartão Visa Infinite o Nick do Banco Santander muito obrigado Leandro que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas muito obrigado, tudo bom para vocês Chegado das rivais e novas gerações acenderam um alerta o que trouxe os bancos tradicionais até aqui não garantirá no futuro o que pode representar o início do fim da venda somente pela geração de resultados eu achei realmente esse trecho da matéria muito interessante porque muitos acionistas, muitos diretores, muitos presidentes são aqueles caras que no passado faziam ganhar receita através de resultados a todo custo hoje as coisas mudaram de figura com os bancos digitais, os fintechs, chamados fintechs eles estão aí vindo de uma outra forma engajamento e forma diferente é o que vai fazer a sobrevivência das grandes instituições vamos continuar ganhando então na matéria gostando do vídeo? não esqueça daquele like se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem aqui no canal Cartões de Crédito e Renda brigadão vamos continuar assistindo o vídeo? os grandes bancos estão repaginando suas estruturas para dar um maior foco na satisfação do cliente a chegada das rivais e as novas gerações colocaram os lucros crescentes e os gordos retornos em cheque acendendo um alerta o que trouxe os bancos tradicionais até aqui não os garantirá no futuro na semana passada o Itaúni Banco anunciou um evento fechado para funcionários uma série de ajustes futuros que fará sua rede de varejo considerando a satisfação do cliente em várias frentes apurou o Estadão no Broadcast as mudanças estão em estudo há cerca de dois anos e começam a ser implementadas em 2021 de forma gradual a defesa do Itaú é de que não se move um banco de mais de 2 trilhões em ativos o maior da megalatina do dia para a noite são várias ações que formam o que o banco chamou de visão cliente diz o executivo na condição de anonimato algumas já estão em curso como por exemplo a reestruturação das agências físicas além de menos numerosas o banco reduziu sua rede em mais de 500 pontos de 2019 para cá elas estão aos poucos ganhando uma outra cara o novo desenho tem como foco melhorar a experiência do cliente neste ambiente seja ele acostumado com a estrutura de tijolos ou virtual nesse sentido o novo presidente do Banco do Brasil André Brandão decidiu criar uma nova unidade voltada à satisfação do cliente a instituição já tinha áreas com esse foco mas o executivo que assumiu o comando do BB em setembro viu a necessidade de um reforço não é só falar da experiência do cliente com uma forma simples eu particularmente acredito nisso não é a única mas uma das boas formas de competirmos com a indústria e com a indústria nova o que tem chegado as fintechs é melhorar a experiência do cliente enfatizou o grandão a investidores e analistas durante a divulgação do resultado do BB no terceiro trimestre o mesmo movimento já foi feito pelo atual presidente do Itaú Cândido Bracker criado em 2005 a auditoria do banco está sob sua alçada desde o início do ano passado o movimento foi um marco de gestão de bracha no comando do Itaú desde 2017 o executivo considera mais importante manter os insatisfeitos por perto ainda que seja um trabalho mais árduo e sempre pregou o mantra de centralidade no cliente ele completa 62 anos nesta semana e dá de limite para presidir o banco será substituído pelo vice-presidente de finanças do Itaú Milton Maluri em fevereiro de 2021 procurado o Itaú e o BB não comentaram portanto está aí para vocês as notas aqui dadas ao Estadão onde o Estadão fez uma publicação da matéria que eu achei muito interessante trazer para vocês aqui essa nota lógico que eu pulei algumas partes da matéria porque ela é bem extensa vou deixar aqui a matéria completa para vocês também poderem degustar ela aí na íntegra tá bom mas é importante saber isso que os bancos estão se mexendo porque do passado os bancos não sobreviverão no futuro eles precisam mudar realmente a forma de atender aqui no canal eu estou sempre batendo essa tecla o atendimento com foco primordial aos seus clientes é o que vai fazer com que as instituições se mantenham em pé atendimento com qualidade com precisão nas necessidades que o cliente quer é o que vai fazer com que a instituição cresça cada vez mais a longo prazo agora se eles continuarem com aquela pressão que eles têm de fazer o cliente comprar 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 a torta e a direita sem a necessidade sem dar a possibilidade para o cliente uma educação financeira esses bancos realmente vão cair e agora com essa matéria eu achei muito precisa muito fantástica essa nota do Estadão e eu quis trazer para você aqui no canal no nosso quadro as apidinhas do all até o próximo vídeo fiquem com Deus Música 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 Música